É o começo do camp dele, aí eu lutei, fui pra casa e tal, aí eu voltei, eu voltei, ele tava pronto pra lutar e eu tava começando, eu fui fazer o mesmo treino, aí eu peguei e comecei a fazer um sparring com ele, e comecei a mesma coisa, peguei e pá, acertei uma nesse cabeção, pá, acertei uma, acertei outra, eu falei, eu vou derrubar, né, aí ele pum, acertou uma, eu falei, opa, aí eu pá, acertei outra, ele tava quase caindo, quando tava quase caindo, de repente, meu técnico tava na minha frente, falando assim, mas eu falei, calma, eu falei, mas por que, mestre, eu nem tô nervoso, ele falou, mas o que aconteceu, ele falou, você acabou sendo coteado, ele falou, como? Ele falou, o que foi, foi um direto, foi um cruzado, ele falou, foi um chute, ele me deu um chute na cara, olha a maldade do cara.